Petrovic, né? Sobrenome famosíssimo no basquete. Quem você ia levar por conta? Puta, é muita... Meu, eu quase chorei na entrevista do Varejão. Ele chorou, tá lindinho. Ele chorou e eu gosto dele. Que que é aquele coque, gente? Vocês irão ter nada? Ele tá em desenvolvimento, ele tá o Alex? Nossa senhora! High five, tá tudo certo, soquinho. Vamo. Meu Deus, já vai começar como? Falando do CBB. A gente não podia não fazer esse vídeo porque a seleção mandou o SuperB. Não, a seleção tá, meu, voando em quadro e a gente precisa, né, falar dos caras, né, e contar um pouquinho da história, né, do panorama atual, né? Isso, se você não sabe, a CBB faliu na última gestão, faliu. A CBB faliu, foi isso que aconteceu, tivemos vários problemas financeiros, enfim, deu toda aquela merda que vocês sabem, mas agora entrou um povo novo, aparentemente eles estão reconstruindo tudo que tá acontecendo. Então assim, a gente tá torcendo, a gente sabe que leva tempo, paciência, e a gente tem, né? O que mais gente tem é paciência nessa vida, né? Ah, e tem que ter, a gente é apaixonado pelo esporte, a gente torce, né? A gente, quando tem o que criticar, a gente vai criticar, mas assim, né, pra, não, pra, né, tentando o crescimento do esporte, né? Claro, claro. O Gui Peixoto aí chegou pra repaginar, né? Botou o Renato Lamas como supervisor e tal. Ficou o Renatinho, sim, sim, sim. Tem experiência como jogador, eu acho importante isso, levar caras que acabaram de jogar faz tempo, né? Faz pouco tempo, né? Então os caras têm uma vivência de quadro e pode passar adiante isso aí, acho que isso aí é importante. E a seleção começou aí fazendo um bom trabalho, né? Acho que tem tudo pra dar certo. Então assim, e agora o primeiro desafio deles é a classificação pro Mundial. A gente vai explicar um pouquinho, bem rapidinho, se você quiser saber todas as regras mesmo, quem são os grupos, quem tá no grupo, qual é a chave, não sei o que, entra no site da CBB, cbb.com.br, lá tem todas as regras novas, porque eles mudaram. Antigamente era o campeonato classificatório mundial, você já ia, classificava, e era tipo julho, sei lá, junho, julho, que é quando eles têm o gap sem o campeonato. Agora eles mudaram, fizeram que nem a FIFA. Eles têm umas janelas, uns calendários, que eles jogam dois jogos, e aí deu ruim também, porque a NBA falou que não vai liberar, porque falou que não deu tempo. A NBA falou que não deu tempo, foi fora. Mesmo se tivesse dado tempo, a NBA ia falar... Não tem seguro, não tem não sei o que. Não tem não sei o que, ia inventar moda, não sei o que, e o jogador também não ia bancar isso. No fundo, essa mudança de calendário é até benéfica, porque você vê mais vezes a sua seleção atuando, não tem aquele tempo confinado, dois meses... Que é um saco, pra atleta não deve ser legal. É isso, dois, três meses treinando lá e tal, e não consegue ver família e tal. Mas tem que se organizar com o calendário também, né? A NBB conseguiu se organizar, tanto é que o campeonato parou. Teve alguns jogos que estavam atrasados, mas acho que, tipo, fevereiro eles vão parar de novo. Isso, vai dar uma parada. E a Europa também não parou. Tanto é que tem jogador, a maioria foram convocados, não foram, porque meio que a FIBA e os times falaram, ah, o jogador decide. Mas a gente sabe, né? O jogador não tem... Não, porque ele sabe que vai ter retaliação, pode ser que nem tenha retaliação, mas é uma coisa completamente... É muito indelicada, né? É muito indelicada, não tem como pedir dispensa numa situação dessa, né? E ele é empregado do clube, né? Também. O que tem que acontecer é as ligas se enquadrarem no validário. Tem que ter uma comunicação entre eles, que é devagar, e beleza. Mas, enfim, então mudou. Lembrando que são sete vagas para o Mundial, então acho que muito provavelmente o Brasil tá nessas sete vagas pro Mundial. O campeão, enfim, classifica pra Olimpíada, mas de lá também saem quem vai jogar o pré-olímpico. E aí é complicado. Então, quer dizer, se o time não classificar pro Mundial, ele tá fora da Olimpíada. Então, de novo... Então vamos torcer agora, mas começou bem, né? Começou bem. Não, começamos com a culpa direito. Pelo amor de Deus. Foi foda. Primeiro jogo, Brasil e Chile, 86 a 73. Brasil e Venezuela, 72 a 60. Nossa, que lavada. O Brasil chegou a abrir 24 pontos. É, ele vai ficar indo pra 10, pra 12. Isso, administrou bem no final. O basquete é isso mesmo, né? Acontece mesmo essas variações dentro do jogo, mas acabou bem. Belo jogo, belos dois jogos. Que venham os próximos. Vamos que bom, que venha a Colômbia. Vamos falar da convocação. Primeira coisa, vamos falar do técnico. Que trouxeram o técnico de fora. Alexander Petrovic. E esse sobrenome. Vamos falar desse sobrenome. Fala um pouco disso aí, né? Petrovic, né? Pra quem não conhece, é um sobrenome famosíssimo no basquete, né? Ele é só irmão do Drazen Petrovic. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foda. Uma lenda, uma lenda na Croácia. A gente tem vídeo dele. Aqui, clica aqui. Que a gente falou que ele faleceu, o irmão dele. Foi trágico, é uma história bem trágica do cara. Foi quando ele tava no auge da carreira, tava no NBA jogando. Exatamente. Tem um documentário dele, como é que chama? O documentário é incrível, Ons Brothers. Meu, vai atrás desse documentário que é impendidível. Vou deixar aqui também, já deixei no outro vídeo, vou deixar aqui de novo pra você clicar e assistir. Pra você ter uma noção do pedigree dessa família. Exatamente. Só pelo cara ser croata, a gente sabe que já dá uma credibilidade pro cara. Porque tem um basquete de alto nível, os caras chegam em final de mundial, tem um basquete consagrado. Eles têm uma escola muito boa, né? Uma escola muito boa, muito boa de basquete. Você olha fisicamente, você não acha que vai sair dali muita coisa, não sei o quê. E eles têm, efetivamente, matéria-prima. Eles têm uma matéria-prima muito boa e eles trabalham muito bem isso. E eles trabalham desde a categoria de base, leitura de jogo. Nossa, foda. Eu assisti algumas clínicas já de croatas e eles pregam isso desde pequeno, desde a molecada, eles ensinam a se movimentar na quadra, a ação em reação, posicionamento defensivo. A pensar, a pensar, né? A pensar, exatamente, a pensar. E o Alexander Petrovic, ele foi jogador, antes de ser técnico. Jogou com o meu pai. O Drazen? O Jabazinho da família, né? O Alexander, o Drazen é mais novo. O Alexander, ele foi campeão olímpico em 84, em Los Angeles. Então não é que ele foi um jogadorzinho, ele foi um jogador de altíssimo nível, né? Em 95 já, ele já começou como coach, foi o primeiro ano, e ele já assumiu a Croácia já no final do ano. Então o cara tem um pedigree absurdo, né? Tem o basquete no sangue da família e já é técnico faz tempo. Então ele é um cara credenciado pra fazer um bom trabalho, né? No passado ele tava aqui na Olimpíada como técnico da Croácia, Inclusive ganhando o Brasil na fase de grupos. Não, não vamos lembrar. Vamos lembrar dessa parte? Passa essa parte. Então ele faz um trabalho legal e... Ele é um bom técnico. Ele é excepcional, ele é excepcional. E aí a gente não pode deixar de falar assim, aproveitar que você tá aqui, né? Vou jogar bomba pra você. Muito foi se falado que... Será que não era hora de ter um técnico brasileiro? Será que a gente não tem técnico brasileiro capacitado pra isso? O que que tá acontecendo? Olha, eu acho pelo contrário. Eu acho que tem bons técnicos aí no mercado, no cenário nacional, que vem fazendo um trabalho há muitos anos. Ganhando títulos nacionais, títulos internacionais. Assim, eu acho que a gente não tem como não falar do Gustavinho e do Neto. São caras aí que... Vencedores. Não, vencedores. Foram assistentes do Manhano há muito tempo. Assimilaram várias coisas. E eles têm o próprio estilo de trabalho. Então eles mesclaram novas ideias do Manhano, que é um campeão. E eu acho que é também a questão da nova gestão de mudar, né? Então, tipo, de trazer gente nova. Acho que também teve isso. Muita gente criticou, muita gente achou que era a vez do Neto, muita gente achou que não, tinha que trazer outro, gente. E é uma coisa assim, a gente não tem como o sentido de falar o que tá certo e errado, só quem tá lá dentro e decide. Então, assim, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas para escolherem o técnico. Não, é isso que você falou. É longe de certo e errado, né? O Gustavinho e o Neto, por exemplo, eles estão muito bem credenciados pra ser técnico. Mas a partir do momento que ele escolhe um cara como o Petrovic, a gente tem que torcer. Mas eu acho também que eles podem... O cara tem gabarito. Eles podem também ser técnico de outros países. Por quê? Não precisa ser só do Brasil. Acho que eles são capacitados e gabaritados pra tal. Então, tipo, eu acho que a gente tem bons técnicos no Brasil. Não, tem bons técnicos. E essa nova geração, tem surgido uma nova geração de técnicos estudiosos que acompanham outras ligas, que fazem cursos fora do Brasil, vão pra Europa, vão pra NBA. O próprio Cezinha Guidetti, o Bruno Saviani, que são os assistentes, eles são caras que vão atrás, os caras são tarados pro basquete e estudam. E tem que, né? Porque o técnico é isso, né? Tipo, se você não tá no clube... Porque a gente só pensa em jogador, né? Que jogador tem que estar em clube jogando, não sei o que aí. Almoçar com o jogador, por exemplo, um Anderson que tá fora e ficar treinando sozinho. Tipo, a gente sabe, você sabe muito bem que tem... Existe uma diferença, né? De você tá no time jogando contra outro time, tipo, é uma outra... E o técnico precisa disso também. Porque se o técnico... Por exemplo, o César tem, mas o Bruno, ele tá sem time. Então, tipo, o Bruno tem que sair e viajar, tipo, o que ele tá fazendo. Ele tem que ir pra Europa, não sei o quê. Ele tem que pegar, tem que pegar um monte de coisa. Tem que pegar, tem que ir atrás. E ele é um cara que gosta disso, né? Ele busca se atualizar, ele tá sempre estudando, ele tá sempre vendo... Estudioso pra caramba. Vendo Eurobasket e tal. Foi pra Turquia lá, fez curso lá. Então, cara, eu acho que isso aí também faz outras influências, isso. E você vai vendo outras leituras de basquete e agrega só pro basquete brasileiro. Então, vamos falar agora de convocação. Você gostou? Foi foda, foi convocado. Tô explicando que saiu uma lista de 22 atletas, né? Que geralmente é o que você tem que mandar pra FIBA pro campeonato. É obrigatório. Eu não sei por que foi divulgada essa lista, porque geralmente é uma pré-lista, entendeu? Tipo, se alguém machuca, você já pode puxar dessa lista só. Você não pode chamar jogadores de outra lista. Então, tinha muita gente. Foi uma lista boa, tinha gente, assim, do NBB, bastante gente do NBB. Foi uma lista ótima, eu acho que, né, bem escolhida, né? Você vê que o Alexander Petrovic, ele talvez tenha tido ajuda também dos assistentes pra convocação também. Não, mas ele também viajou muito. Ele foi bem muito joio. Ele foi bem a final do Paulista. Foi bem a final do Paulista, né? Mas é isso, né? Você falou do calendário, né? Então, alguns jogadores não puderam se apresentar, mas estavam na lista, né? No caso do Raulzinho, né? Que vem jogando um basquete em altíssimo nível. Ainda mais agora que o Rick Rubio tá machucado. Ele entrou, tá dominando o jogo. Ele é um armador que contou o jogo. Ele já tava, né? Ano passado ele fez uns jogos sensacionais. Já foi muito bem. E esse ano, meu, tá jogando com cabeça erguida, com personalidade. Fez 22 pontos outro dia. Então, meu, o Raulzinho é um cara que, né, a gente conta aí. É um dos, da nova geração aí, da armação que vai assumir essa posição. Teve o Mário Marcelinho Etas que tava na Europa, que foi aquela confusão que o clube falou, ah, você escolhe, você quer e não. E eles fizeram um acordo no time porque eles trocaram o técnico, o Prigioni saiu, eles estavam perdendo. E aí... Ele acabou de chegar no clube, né? Assim, ele já jogou, mas voltou pro Bascônia. Estão perdendo. E aí, agora que eles estão na Euroliga ganhando, no Campeonato Espanhol, não sei o quê. Então, tipo, foi complicado pra ele. Mas, que nem você falou, com a janela é muito mais fácil. Muito mais fácil. Teria que ter um acordo já pré-estipulado. Mas o Marcelinho Etas é um cara que tem muito pra dar pela seleção. É o capitão, né? É o capitão. É um craque de bola. Certeza que, tipo, junho, acho que vão ter etapa julho e agosto, ele vai estar aqui. Exato. E tendo ele e o Raulzinho, a gente tá muito bem servido. Tem outros, muitos armadores que a gente já vai falar mais pra frente. É, a gente vai fazer isso. Mas esses dois a gente tá muito bem servido. Aí tem da NBA, que, bom, enfim, chamaram o DNB, mas já falamos que da NBA eles não iam liberar, de qualquer forma. É. Teve o Augusto Lima e ele pediu dispensa da seleção. O Augusto, que é um jogadorzaço, né? Acabou pedindo dispensa aí, mas é um cara que pode agregar bastante, né? Porque é um cara que corre a quadra, pega rebote. Ele é um 4. Desculpa. Ele é um 4. Ele é um 4. Então, assim, tipo, pro que a gente viu nos jogos, o Petrovic gosta de... A posição 4 é importante pra ele. Isso. Não, e jogou anos na ACB, tem experiência de Europa. É um puta jogador. Já jogou seleção, jogou olimpíada. É um dos caras que tem a maior eficiência do campeonato. Foi reboteiro da ACB já pelo Murcia. Então, é um cara que tem uma experiência e uma volúpia que vai ajudar muito ali, junto com o varejão, junto com esses caras que correm a quadra. E aquele negócio que a gente falou, ele pode misturar bastante coisa. Também é um tempo pro Alexander ver os jogadores, como eles jogam junto. Acho que foi esse pelotão, pode ser que no próximo pelotão venham outros jogadores. Por exemplo, eu acho que o Olivinha, muito provavelmente, no próximo vai, entendeu? Tipo, ele não pode... Porque, tipo, é longo, né, o campeonato, né? Eu acho que... É, por isso eu acho essa lista interessante. Porque ele já também deixa os caras motivados, enxerga uma convocação como um prêmio. Tem o Olivinha, tem os caras da NBA também que não vieram, o Felício, o Lucas Bebê. Sim, nossa, Felício. Então, que são novos e, meu, são pivôs aí que vão ajudar muito também quando vierem. E, mas cadê sua lista? Tem o Caboclo, Arthur Vex, fez um bom campeonato. Pode ser que na próxima ele venha. Então, é. Como tem muito armador ainda, né? Mas ele foi... Vai ser louco essa briga de armador. Eu acho que vai ser a briga mais... Porque tem muita gente. Você parou pra pensar, tem. Dos dois que a gente falou, Raulzinho e Marcelinho Huerta. Marcelinho. Iago. Iago. Ricardo Fischer. Fulvio. Fulvio maestro. Nossa, Fulvio joga muito, um craque. Quem mais? Aí tem o Arthur Pex. Não, e tem o Jorginho que tava ali. O Jorginho também que foi convocado, tá aqui na pré-lista. Então. Então tem uma briga bacana, né? Quem você ia levar pro Mundial? Quem você ia levar pro Mundial? Nossa. Puta, é muita coisa. Não dá, não dá pra escolher. Quem que vocês levariam pro Mundial? Eu quero levar uns quatro armadores. Eu como sempre fui armador. Não dá pra levar quatro? Não, para de ficar... Quero fazer sua posição. E aí? Só fica armando o jogo, ninguém sabe mais nada? Vocês ficam passando uma bola um com o outro? Mas aí é mais gente pensando no jogo, bem. Olha. Eu vou deixar isso aqui. Pode xingar ele. Você que é pivô, você que é ala. Vai lá, seu filho da puta. Deixa a bola aqui. Mas é uma briga boa, né? Eu não sei. O Ricardo Fischer tá lá no Bilbao, né? Tá jogando na ACB. Tá jogando muito. Tá com estilo europeu de jogo. E estilo europeu... Mano! Que aquele coque, gente! Que dança! Aqui o rabinho... Sabe como eu queria imaginar aquele coque solto? Ele tipo assim, aquele coque sensualizando assim, enxergando assim. Mano, dá um trabalho aquela porra lá. Quanto de gel? Quanto de gel você usa? Polêmico o corte ou não? Ou mais fashion? Ou mais pro lado fashion? Ele tá europeu mesmo, né? Ele tá uma mistura entre espanhol e italiano, né? Ele tá uma coisa meio... Mais ou menos... E com o jaleco, o espetor bugigando o povo zumbi. Aí rolou a foto, né? Pô, agora ele tá usando umas meias... Sério, Ricardo. Continue. Continue, por favor. Tá interessante, tá interessante. Quem mais? Iago, vamos falar de Iago. O que você quer falar mais? Cara, o Iago é o ousado, né? Molecão. O cara é atrevido, ele vai pra cima dos pivôs. Ele é carudo. Ele vai pra cima. Encarou um personagem aí mesmo, meu. Ele não tem medo, ele vai pra cima. Eu acho que muito em função do Gustavinho, que deu muita moral pra ele lá no Paulistano. E ele, meu, pega a balança. Deu mesmo, porque ele entrou no meio do campeonato, né? No passado. Entrou no meio do campeonato e ele falou, pô, eu tenho 18 anos, pode me dar a bola aqui que eu balanço os caras. E ele vai e volta e chuta na cara e dá cri-cri. Então, meu... Dá cri-cri. E isso eu achei super legal que o coach, o Petrovic, já botou ele de titular no primeiro jogo tirando a responsa, meu. Vai lá você, molecão. Vai pra cima. Joga seu jogo. Joga solto. Fica tranquilo. É melhor você já começar o titular do que ele tem que entrar quando o jogo tá no meio? Como é que é? Olha, porque assim... Como é psicologicamente isso pra um jogador? Ele tem dois armadores experientes ali. Tem o Fúvio, né? Que é um craque de bola. Que é o cara que deu mais assistência no NBB na história do NBB. Então, você tem esse cara treinando com você, já te ajuda muito. E o Fúvio é um cara que é de grupo, que dá moral pros outros. Então, ele incentivou o moleque, falou, meu, vai pra cima. E o técnico, dando essa liberdade, ó, Fúvio, hoje você vai descansar, hoje você não vai jogar. Vai você, Iago. O Fúvio no sentido, ele podia entrar nos 35 minutos e jogar, porque pra ele já passei dessa fase. Isso, ele tá tranquilo. Já sou experiência suficiente. E aí, o Iago não. O Iago não sentiu a pressão, correu a quadra, jogou muito bem. Acabou o jogo com 10 pontos, fora o ritmo de jogo que ele ganhou. É, foi o primeiro jogo, que foi Brasil e Chile. Brasil e Chile. A gente já tá pulando, desculpa, a gente fica muito bugado. Então, primeiro jogo Brasil e Chile, Iago não pôr pra caralho. Quem jogou também muito, que tá jogando muito esses dois jogos, e que você quase se emocionou vendo, é bonitinho, né? Varejão. Varejão. Varejão tá demais. Varejão tá demais, né? Coraçãozinho, ele tá emotivo, né? Eu tava falando aqui pra Gabi, eu quase chorei com a entrevista do Varejão. Ele chorou. Ele chorou e eu quase chorei. Ah, maravilhinho. Porque é isso, cara, é o amor, é a paixão pelo basquete, o cara gosta, o cara se enrola. E ele tá há um ano e meio, né, que a gente fez a conta, porque ele não jogou Olimpíada, ele jogou uns amistosos pré-olímpicos, mas ele não jogou Olimpíada. Porra! Você jogou um jogo oficial faz tempo. E ele precisava disso, né? Porque ele tá sem time, colocado em dúvida por muitas pessoas, é foda isso pra um jogador, entendeu? Tipo, ainda mais jogador do Tassif, que é o Anderson Varejão. Você, por lesão, sabe, as pessoas duvidarem, não só das... Porque, tipo, a capacidade de basquete a gente sabe que ele tem, mas, tipo, o físico mata, entendeu? Tipo, e a galera não fecha por causa de físico, é uma merda. Então ele precisava disso. Ele demonstrou que ele tá muito bem. Não, tá muito bem. Não, e essa desconfiança é pelo tempo que ele ficou de fora, mas assim, não tem como você desconfiar de um cara desse. Não. Porque ele vai, ele... Não, um texto de Anderson Varejão, meu filho, já... Exato. Eu quero uma unhinha de Anderson Varejão. Me dá uma unhinha dele. Não, e esse cara é aquele cara que entrega tudo que ele promete, todo jogo. Ele vai, ele dá toco. Você já viu um jogo que ele tá sem querer pegar? Que ele faz assim... É um animal. Não tem! Não, e assim, quando ele não pega o rebote, ele atrapalha, porque ele vai em todas. Mano, e o tamanho da mão dele? Que ele vai pegando tudo. E ele é a melhor ajuda do pick and roll. Ele ajuda os caras... Ele para o armador e volta correndo pra trás. Ele inibe o passe, ele acaba a fal de ataque, ele joga duro, ele se joga na bola. É que eu falo, é o jogador que faz várias coisas, né? Não, e todo mundo quer ter um cara desse no time, entendeu? Como assim, se você não quer o Varejão, você tá maluco? Tá louco. Pega o Varejão pra mim, velho. Pô, põe no meu time aí, para o I, para o Varejão, pega aí, pelo amor de Deus. É meu, não bem não, é meu. Não fica aí com seus armadores que eu fico com o Anderson. Alex, né? Menino, né? Alex, é... 37 anos. Vocês viram enterrada? Liga de desenvolvimento, ele tá o Alex? Ele tá, vai jogando, que vem ele estreia no NBB. Voando. O cara tá voando. Deu a Dunk lá contra o Chico, no meio do pagode. Sabe a sensação? Porque, tipo, a sensação, por exemplo, o Guilherme, quando ele vai dar, ele tem que engatar a primeira, você vê ele saindo lá do fim do quadro, entendeu? Que ele vem correndo, geralmente é contra-taque. E uma por dia. É, às vezes trava a cor. Mas eu lembro que ele deu uma Dunk no passado, apontou pra você, teve tudo isso, não teve? Claro, né? Porque a gente é a mãozinha com paixãozinha, amigo. A gente trabalha na base da chantagem emocional. Você desafiou que ele não conseguia mais e tal? Aí ele fala aí, plau, toma essa. Nem eu acreditei, lá em Brasília. Mas então, foi um contra-ataque. Por que contra-ataque, entendeu? Porque ele já tá na inércia, correndo, e é tipo, ele já vai que nem um louco, não sei o quê. O Alex tava assim, ó. Daqui a pouco ele faz. E mano, não é uma enterradinha. Tipo, o cara... Não, absurdo. E o Alex é o tipo do cara que, fora essas Dunks, ele joga na defesa, né? Puta, né? Ele joga dos dois lados da quadra. São raros os jogadores que conseguem ter essa energia dos dois lados e tal. E o Alex é um cara assim, que você pode descansar ele, né? Porque, tipo, deixa a molecada jogar. Imagina, ele deve ficar puto com isso, porque a gente conhece o Alex. Mas assim, e foda-se, ele vai jogando, cara. Você tem um Alex, ele é um monstro. É, aqui no NBB, se você perguntar pra qualquer jogador e qual o cara que você pega a primeira com o time, ele deve falar Alex. Certeza. Ou 90% deve falar Alex. Certeza. Porque, é, o cara faz muita diferença na quadra e tal. Os dois jogam, né? Jogou super bem. Jogou bem, fez 14 no primeiro. No segundo, ele fez quase um mini triple-double. Não foi nenhum deles, mas foi 9 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Então, contribui com tudo, né? Um cara que faz de tudo na quadra, é isso que você falou, meu. É foda. Vitor Benitti também, a gente precisou te falar dele. Tá jogando bem também. Benitti há muito tempo jogando bem, né? Lá no Múrcia. É, ele deu um saio de qualidade absurdo. Não, absurdo. Aqui, ele tava no Brasil, né? Ele era aquele daqueles moleques que surgiram, que você falou, caraca, esse moleque... Não, ele tem um... Não, o moleque tem, tipo, tinha... Femônimo. Femônimo. Mas o Benitti apareceu com, meu, aqui com 18 anos, já chegando no adulto, jogando com personalidade, com cabeça de parecer aletera. Com físico de molecão, mas jogando consciente, girando a bola, fazendo vira e vira, sem forçar, remessinho perfeito e tal. E eu joguei com ele no Pinheiros, o cara treina muito, sabe? Chegava na quadra, ele tava lá e treina, e porra extra, vamos chutar. E ele, meu, gosta muito. E agora no Mursa, ganhou bastante espaço lá na CB, no Campeonato Espanhol. É, você vai pra um campeonato europeu de... Você joga com mais times de alto nível, né? Isso, você leva. Tipo, você joga o Liga, você leva. E aí você é obrigado a melhorar mais, entendeu? Então, aí você vê, eu senti um salto de qualidade e segurança nele muito grande, assim. Se a gente parar pra pensar, ele é a nova geração. É a responsabilidade dele, entendeu? E ele que é um cara que dá pra contar pra puxar ponto pro Brasil. Ele vai ser uma referência em termos de ponto, porque ele tem a mão na cesta. Ele, meu, mete bola, ele infiltra. Ele é, ele tem a mão no ar. Gostou, gostou do que você viu. Gostei, gostei das estreias também, gostei do Iago, gostei do Lucas Dias. O Lucas Dias entrou com personalidade também, ele tem uma mãozinha... É uma molecada nova, que é boa, que tá entrando. O Petrovic botou ele na posição 4, ele vem fazendo isso aí no Paulistano também. Jogou bem também. Gostei do Leo Mendel. Leo Mendel também é uma nova geração. Tá, tá, tá vindo bem. Um ala alto, que vai render bastante. Nesses campeonatos mundiais, que os times são mais altos, são mais físicos, ele é um cara que vai poder entrar aí, né, como um 2, como um 3 e tal, que vai poder ajudar bastante. Legal. Então, vamos falar, né, do varejão, né, ele recebendo o anel da NBA. Foda, né? Cara, recebendo, meu, o anel do Golden State, sabe? Tipo, o cara saiu do time e os caras reconhecerem a importância do cara e irem lá e presentearem com o anel. Sabe, assim, ó, meu, você é merecedor. Todo mundo, Curry, Klay Thompson, Steve Carey. Ele é moleque de grupo, né? Todo mundo deve gostar. Não tem como gostar do Anderson. E todo mundo gravou um vídeo emotivo, falando, cara, parabéns, você merece, assim como a gente e tal. E, cara, ele receber esse anel é muito merecido e ficou marcado, né, meu? E parabéns. E ele deu a réplica também pro primeiro técnico dele, que o cara chorou. Mano, o Anderson tá muito o coraçãozinho, sabe, gente? É uma emoção a flor da pele. Isso tá acontecendo, gente. Tá bonito mesmo. Mas é legal isso, entendeu? Porque exatamente, cara, porque ninguém sabe quem é o cara. Quem é o técnico do Anderson? Agora todo mundo sabe, entendeu? Exatamente. Parabéns, Anderson, é isso. Tem que reconhecer a história. Esse é o caminho, né? O Golden State reconheceu ele, depois de ter saído do time, e ele vai lá, o quê? Ele reconhece o técnico. Lembra de onde vem, lembra das suas raízes, sabe? Das raízes, é importantíssimo. Tipo, isso é muito legal, sabe? A galera que já tá lá na NBA, tá na Europa, meu, prestigia os seus técnicos, prestigia o NBB, prestigia o país, cara, sabe? Não esquece de onde vocês vieram. Porque era muito da cultura também, né? Brasileira fazer isso, tipo, lá nos Estados Unidos, a galera faz isso, ou reconhece quem ajudou. Não, é por exemplo, na verdade eles vieram, viram o pai fazer isso, entendeu? Falando, não sei o que, e é uma coisa normal. Aqui você não vê. Não vamos nem falar de esporte, o cara ganhou a Olimpíada de matemática. Ele não vai lá pro primeiro professor dele de matemática agradecer, entendeu? Você tá entendendo? Tipo, mas ele não falou, é cultura, a gente não agradece. É verdade, é nutenciado, é cultural mesmo. É foda. É tão difícil. É tão difícil. É tão difícil. Que você, o esforço é seu. Que a gente, o esforço é seu, sabe? Tipo, mano, eu que consegui, foda-se, sabe? Porque ninguém me apoiou. É verdade. Mas é legal isso, né? Porque até você, é um estímulo, né? É um estímulo. Pra galera fazer mais pelos outros. E não tanto pra você, né? E fora que é uma delícia, né? É uma delícia. Mas que legal você poder dar isso pro seu... É isso. Gente, é aquela coisa assim, dar é muito melhor do que receber, entendeu? Porque assim, você realmente, quando você doa alguma coisa pra alguém, faz uma boa ação pro outro, faz de coração, não tem preço. E o Anderson tem o instituto dele também, que ele pega a criança, ajuda a fazer basquete, entendeu? Tem muita gente aqui também fazendo basquete, aconteceu, o Guilherme jogou anônimo também. Mas enfim, tem muito jogador, então acho importante que é você retribuir o que o basquete deu. Porque se a gente parar pra pensar, mudou a vida do Anderson, entendeu? Mudou mesmo. Literalmente. Você não queria testar o meu contatinho dele. Ai, também não é de novo. Você ia estar aqui? Ô, louco. Eu ia estar aí, cara. Você não ia estar aqui, quem é fudendo? Você ia estar aí, quem é fudendo? Eu ia estar aqui, quem é fudendo? Eu ia estar aqui, quem é fudendo? Eu não ia estar aqui nem fudendo. Mas, Anderson, se você tiver outra réplica, tamo aqui. Manda no chua. A gente põe aqui. A gente deixa aqui, ó. A gente deixa aqui, ó. Paradinha aqui, ó. Só que ele não quer nada, entendeu? Ainda estamos aqui esperando. Por favor, faça isso com a gente. Vou usar os meus contatos, Anderson. Muito obrigada. E assim, gente, paciência com essa seleção. A gente sabe que tá todo mundo feliz porque ganharam esses dois jogos. Mas você que já passou por isso, você sabe como é que é. A galera critica pra caralho. Porque se tivesse perdido esses dois jogos, ia ser foda. A galera ia estar do quê? Descendo a lenha, foi como foi o outro último campeonato. Então assim, gente, paciência. Nada contra a gente. Exatamente. Estamos mudando. Tá mudando tudo. Não é a mesma geração. Não tô falando que é melhor ou que é pior. Então assim, tudo que muda, gente. Pode ser que os próximos dois jogos, eles percam. E aí? A galera vai... Acabou o basquete. Que porra? Não sei o quê. O que vocês estão fazendo? Então tipo, gente, vamos ter calma. Vamos ver o lado positivo da coisa, entendeu? Não adianta nada a gente ficar criticando à toa porque... Isso. Não adianta... Não é pra comemorar muito quando ganha. E também nem ficar pessimista quando perde, né? Eu acho que isso é um aprendizado, né? Um trabalho a longo prazo. Tá visando o Mundial. Depois visando a Olimpíada. E meu, tá sendo um trabalho bem feito e tal. Eu tenho conversado com os jogadores lá. Eles têm falado que tá um ambiente leve. Tá legal de se trabalhar. O Petrovic, ele é tranquilo no dia a dia. Ele é duro, mas o ambiente com ele é tranquilo, né? Então o Brasil pode colher bons frutos aí lá pra frente. Vamos lá, né? Como China, como Tóquio. Porque o shopping tá lá, né, gente? Porque se não tem seleção brasileira aqui... Leva a gente. Leva a nós, né? Leva a nós. Leva a nós. Então tá. Em fevereiro estaremos aqui destilando mais opiniões sobre a seleção brasileira. Os basquetes. Contratar a nós. Eu já me contratei. Pode me contratei. Eu contratei. Tá contratada. Beijo, tchau. É nóis. Imagina eu terminar assim, esporte alternativo. Segura. Segura.